Música Oi pessoal, tudo bem? Quem fala é o Arley, estou gravando mais um vídeo para o canal E neste vídeo eu falarei sobre os aspectos, a influência dos aspectos psicológicos No aprendizado de um outro idioma, ok? Pensem comigo pessoal, as pessoas em muitos casos acabam não aprendendo uma outra língua Simplesmente porque estão pressionadas e se sentem psicologicamente afetadas E o aprendizado acaba também sendo afetado O que eu quero dizer com isso? Muitos alunos acabam vindo com alguns traumas Então, por exemplo, fizeram vários cursos anteriormente, mas não conseguiram aprender Então toda vez que eles começam um novo curso, eles se sentem cada vez mais pressionados Principalmente em função do mercado de trabalho, porque eles precisam realmente aprender o inglês Porque vão receber uma promoção, ganhar mais e assim por diante O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você se sentir psicologicamente afetado, mais você terá dificuldades para aprender uma outra língua Então, por quê? Porque você acaba aumentando, elevando o seu nível de ansiedade E isso em vez de ser, por exemplo, um fator de motivação para o seu aprendizado Acaba se tornando um obstáculo enorme E faz com que você não consiga aprender Então muitas pessoas acabam fazendo 2, 3, 5, 8 cursos de idiomas E quando elas vêm, por exemplo, até mim, elas dizem Professor, eu não consegui aprender porque eu me sentia pressionada Eu não gosto de inglês, eu não gosto de estudar o idioma Eu só estudo porque eu sou obrigado ou obrigada e assim por diante E aí o que eu tinha que fazer? E o que eu vou procurar fazer com vocês também aqui neste vídeo Desconstruir esse conceito de que o aprendizado é algo ruim de uma outra língua Muito pelo contrário, é algo que pode ser prazeroso Deve ser prazeroso Então, pessoal, pode parecer besteira o que eu vou dizer Mas, não é O aprendizado depende muito dos fatores psicológicos Então vocês precisam estar preparados Para lidar, por exemplo, com obstáculos e dificuldades Mas quanto mais preparados psicologicamente vocês estiverem Mais chances vocês terão de aprender Então, prestem bastante atenção Os fatores psicológicos atrapalham em muito no aprendizado de vocês Então, o que eu quero dizer com isso? Vocês precisam, primeiro, tentar se livrar do trauma Tentar eliminar o seu mindset que faça o que você não gosta de inglês Ou de espanhol, francês, qualquer idioma Então, acho que o primeiro ponto que nós devemos ressaltar É mudar o nosso mindset Ou seja, o nosso modo de pensar Nossa mentalidade Então, em vez de vocês enfatizarem os aspectos negativos Sobre o aprendizado do inglês, por exemplo Quando vocês forem começar um curso Procurem levar em consideração os aspectos positivos Tudo aquilo que eu conseguirei na minha vida pessoal e profissional Em função do aprendizado do idioma Quando vocês colocarem esses pontos positivos E tiverem, como eu falei em um dos vídeos anteriores A consciência de que o aprendizado é um processo gradual E que vocês precisam encontrar um método Uma forma de ensino e aprendizagem Que esteja de acordo com as suas necessidades Que faça com que você se sinta confortável Você aprenderá O que eu quero dizer com isso? Procurem métodos, escolas, professores Que pensem em você como aluno Que se preocupem com o seu aprendizado Não só do ponto de vista pedagógico Mas também do ponto de vista humano Tratá-los como humanos O professor precisa, por exemplo Identificar as suas necessidades Ele precisa saber, por exemplo Que você tem um trauma sobre o aprendizado do idioma Então não adianta ele chegar e querer ensinar inglês E jogar um monte de conhecimento E assim por diante Você não vai conseguir aprender Não porque você não tenha capacidade Mas porque, em primeiro lugar Precisa ser feito um trabalho de desconstrução Do trauma Para que você mude o seu mindset E tenha uma visão positiva sobre o aprendizado da língua No caso, a língua inglesa O inglês é mais, né? O espanhol também, francês, italiano E assim por diante Então, pessoal Extremamente importante Que estejamos cientes De que só aprendemos Quando nos sentimos confortáveis Do ponto de vista, obviamente, psicológico Ou seja, quando não nos sentimos Exacerbadamente pressionados Isso é horrível Isso atrapalha demais o aprendizado Então, quando vocês forem fazer o curso de idiomas Procurem conversar com os professores de vocês Explicar a experiência de vocês Procurem fazer um trabalho em conjunto Em que o professor te ajuda A criar uma nova visão Sobre o aprendizado da língua Para que quando vocês forem fazer as aulas Vocês forem estudar Vocês consigam aprender Melhor por quê? Porque anteriormente A aula em si A questão pedagógica O conteúdo pedagógico Foi feito um trabalho de desconstrução O seu mindset Deixou de ser negativo Em relação ao aprendizado da língua E tornou-se positivo E aí você tem uma atitude mais positiva Em relação ao aprendizado Mais consciente também Porque você sabe Que não vai aprender de forma milagrossa Porque não existem milagres Para o aprendizado Acho que de qualquer coisa Por que seria diferente De uma outra língua E em decorrência disso Tendo consciência De que o aprendizado é gradual E de que vocês vão conversar Sobre a melhor forma de você aprender E aí ele vai criar conteúdos Baseados em suas necessidades Em consequência disso O que vai acontecer? O seu aprendizado vai acontecer Vai ocorrer de modo efetivo Entenderam? Pessoas Então Pensem no que eu falei Procurem fazer uma reflexão Eu até proponho uma lição de casa Para vocês Que é a seguinte Façam uma lista Lado esquerdo Pontos negativos Sobre o aprendizado de idiomas Que vocês já tiveram com experiência E do outro Pontos positivos Coloquem Listem os lados negativos Depois ao lado Os pontos positivos E procurem Enfatizar mais Os pontos positivos Entender também Que eles trarão Muito mais benefícios Para vocês Do que O trauma que você tem E o que você pode ter tido Que te atrapalhou Para que você pudesse aprender De modo efetivo Então pessoal Toda vez que vocês forem fazer Um curso de idiomas Estejam cientes De que o ambiente De aprendizado Seja confortante Seja gostoso Faça com que você se sinta bem Que seja interativo Que seja Que te dê confiança E isso só vai acontecer Se o professor entender As suas necessidades Como aluno Certo? Então Bem Essa foi a minha dica de hoje Ou essas foram as minhas dicas de hoje Eu gostaria que vocês Mais uma vez Deixassem um like no vídeo Compartilhassem Se inscrevessem no canal Quero que vocês se inscrevam no canal Que é muito importante E acompanhem mais vídeos Que eu procurarei dar mais dicas E ajudá-los cada vez mais Ok pessoal? Muito obrigado Por assistirem a mais um vídeo E até mais Tchau 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 Obrigado.